Seja bem-vindo ao canal Mozuka. Neste vídeo vou mostrar para vocês como ler QR Code no smartphone Samsung A05. Você vem aqui no painel de acesso rápido e procura pela opção ler código QR. Você seleciona essa opção e aqui você pode ler o código QR. Você também pode ativar a lanterna se você quiser e também pode selecionar uma foto da galeria de fotos do seu smartphone. Ou você pode selecionar a opção câmera e aqui você seleciona a opção configurações da câmera. Ativa a opção ler códigos QR e você também pode ler códigos QR aqui na câmera neste modelo. Espero que essa dica tenha te ajudado. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, ative as notificações. Caso você queira comprar esse smartphone, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Não esqueça do seu like que é muito importante e é esta dica rápida que eu queria falar para vocês neste vídeo.